Tá saindo mal da fumaça já Ai, o cara andando de setenta por hora, setenta e cinco, oitenta, não rende Duas, louco Ah, tem que entender, mano Não parei pra nada também Ó, ai Parei ali no Barana Costosório pra pegar um salgado Também o salgado do John já desceu dando asias, a desgraça Ficar a garganta pegando fogo, meu Deus E não choveu Que coisa boa Boa, boa, muito boa Sem chuva Carro no grau Vitoral todo Tentando passar bem devagarzinho esses cabeceiros de ponte Já é Esse cabeceiro de ponte não é caro Vitoral 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 Nossa, eu achei que nem ia chegar mais crescendo ali Meu Deus Agora é só taler né Só frau Olha o louquinho lá Vamos lá Claro que foi Dutido Vitoral Vitoral Sangria Vitoral 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 Nunca deu certo aquilo ali né? O que que agora vai dar? Está aparecendo o trecho! É só uma voguezinha, só uma mídiazinha, olha, olha, olha essa ideia, olha, pois eu não, não tem ideia, não tem ideia, não tem ideia, não tem ideia, aparece Dubai, beleza rapaziada, tenho aqui no, apareci novo aqui para descarregar, vou desamarrando o caminhão para adiantar, estão descarregando o outro ali, descarregando de limão para descarregar ele, aí começou a abafadinha, né, eu vou adiantar aqui, adiantar o carreiro, ficar vaziozinho e largar Pararanguá, para trocar essa mola, vou trocar lá no Leandro, já lá no Molas Trevo, e já vou, já vou erguer a dianteira, para não quebrar mais essa mola, fazer um bagulho lá, não vou erguer a dianteira, só vou arquear as malas de novo e tirar os calços, aí não quebra tanto, senão, os pesos aí tudo em mola, só, só mola, 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 tu é doido, é muita falta, tá um calorão do dia, do dia anho, ai, escondente dele aqui, um escondente louco, louco, meu deus, aqui no posto de maior gloria, aqui no São Sebastião do Caí, para trocar a malinha, aí ó, vou pegando o pneu na, no Parabuco, meu deus, tá um pedido de paralelo, fez um pegaço, todo dia anho da malinha, vou acabar, mil e, mil e duzentos, mil e duzentos e trinta, na mola, sem mão de obra, caro pra caralho, O rosto de mola do Aril, a indicação do sangue, que é o lugar mais caro, viado. Meu Deus. Olha a diferença. 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 Olha o namorado do Will lá. Olha. Quem não conhece aqui lá é o novo namorado do Will. Olha a diferença. Olha a diferença. Olha a soqueira. Só a ventar devagar aqui. O moleiro aqui. Pô, é doido. O marinhamento está com a... Beleza. Tem cinco dedos de distância de uma maria na outra. É bem coisa de... De puta, né? Oi. Oi. Tudo bom? Sumido. Promete não venha. Quer dentro da namorada? Tá lá em Totoro. Tem aqui? Espera, pe engole. É. Tem um troque da área limita? Tem um troque da rua Fernando. Aí tem um troque da rua. Fala, Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, 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 Fala. Vai caminhar um quilômetro Olha o desfiado me largou, olha lá onde é o posto de mola Vou ter que caminhar pra caralho É pra acabar né É, eu escurei né, agora que ele ligou a marinha